Eu não sei se a senhora lembra que quando a Brite nasceu, caiu uma tempestade violenta na cidade. O hospital virou uma confusão, era gente acidentada, falta de luz. O caos foi tanto, mas tanto, que trocaram os bebês na maternidade. Mas a datação tá escrevendo pra Manuel Carlos, fazendo a Helena? Se sim, mami, a Brite pode não ser sua filha, nem a minha sister. Não, calma, calma. Nós só podemos saber isso depois do exame de DNA, que eu prometo pra vocês que eu vou fazer em tempo recorde, tá? Eu só preciso escolher material de mãe e filha. Que tipo de material? Fezes? Não, pelo amor, não consigo. Olha, pra pegar fezes e meia um saco, porque eu tenho prisão de ventre. E o mamão tá faltando por causa da... Mãe, pelo amor de Deus. Dá de bico, Marraia, dá de bico. Caraca, valeu. Caraca, Marraia. Valeu, maminha, valeu. Maneiro, olha essa piba, tu leva a jeito mesmo, cara. Demorou, demorou, formou. Marraia, para. Fara, pode, Fara, é uma murezinha que tá te fazendo sofrer? Fara que eu vou nadar na cara dela agora. Caraca, tu sabe que tu é a melhor irmã do mundo, cara. Que tu... Eu não, cara, de que tu nunca parou, tu só sabe me escurachar. Pô, qual é, Brite? É a parada do dia a dia, brother. A gente acaba esquecendo, sabe, as paradas principais pra falar... Caraca, brother, eu te amo. Quê? Eu te amo. Caraca, Marraia, eu não choro, eu nunca choro também. Não, não faz isso, não. Faz não, faz não, faz não, que eu não vou conseguir dormir essa noite, fica na moral. Não, você, acorda. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Gente, eu tô completamente louca. Olha, eu tive um sonho completamente avassalador. Eu sonhei que tinha um homem completamente de rosto, ele parecia até um pênis falante. E, geralmente, ele falava comigo que talvez a Brite não fosse minha... Ah, meu Deus, eu choro. Olha aqui, eu não disse isso, tá? Eu não disse isso. Eu não queria pedir desculpa a vocês, tá? Você, principalmente, eu vou fazer o possível pra me redimir desse erro. Vai botar a Brite de novo no meu útero? Não, não. É isso? É isso, seu palhaço? Mas, para, para. Cão, eu vou processar o hospital inteiro. Para. Toda a equipe médica, a junta médica, aquelas porra até naquele hospital de quinta, apesar de eu ter parido na sexta. Vaza, é melhor você fugir na boa, confundir. Vai, na boa, na boa tu vai. Na boa. Meu Deus do céu, que dia. Meu Deus do céu. Eu não vi uma louca esse cão. Tudo bom? Luca! Não vi uma louca! Mãe. Gente, o que esse homem fez que deixou ela assim? Eu tô fazendo agachamento, Cretina. Ai, Brite, eu tô numa situação tão delicada, tão difícil de explicar o que tá acontecendo aqui, tá um clima... Eu não sei me comportar, amor. Todo mundo é muito estranho nessa casa, cara. Me conta o que tá acontecendo. Ai, tem que ir no banheiro, cara, porque minha barriga tá estranha também. Não, 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 Brite, vem cá. Nesse banheiro, não. É, vai no banheiro lá de dentro, tá? Mentira, que eu vou poder usar a suíte. Não, não. O vaso lá também tá entupido. Usa na banheira mesmo, depois minha mãe limpa. Ai, eu não acredito que eu vou... Ai, é! Oi. Você acha que tu puxou a minha cabelo? Eu puxei, fica só mais um pouquinho de costa. Só mais um pouquinho, só um pouquinho. Ai, é! É, na verdade, que tinha... Tá com ponta dupla, aí mamãe pegou pra cuidar, vai botar silicone, depois mamãe põe de novo na tua cabeça com mega hair. Ai, fica sem barume. Tá. Gente, que situação delicada, difícil e complexa, não é mesmo? Mamãe, é, assim, você vai falar sozinha pra ela ou vai esperar a Moacir? Afinal, ele é papai dela, né? Meu Deus do céu, tinha esquecido do Moacir. O que é isso? Será que talvez na hora que eu tava fazendo amor com o Moacir na noite municipal, será que eu não transei com o K.O.R.A.I, mamãe? Acho difícil. Mas eu avisei, voltando pra história, eu avisei pro Moacir. Eu falei pra ele, pra ele olhar pra ela, tomar conta, sabe o que que o Moacir falou? Ah, não, elas é gêmeas. Claro, né, mãe? Deveia estar virada na cachaça, viu, duas, rapaz? Toma. Aqui tem uma mecha do cabelo de tua irmã. Gente, quase nem. E agora eu vou pegar do meu, mas... Não, daqui eu não quero tirar, porque o meu cabelo não tem volume, da onde eu tenho... Eu vou tirar da minha... Não, não, meu Deus. Pronto, Maico, leva. Eu vou levar pra ele, logo, pro doutor. Tá. Só comigo, eu vou dar um duro nele. Não força a barra. Ô, Moacir, você não tá curioso não pra saber por que o diretor do hospital foi na tua casa? Eu tô morrendo de curiosidade. Ai, mas eu também, ué. Ele saiu correndo, gente, parecia até que tava com medo. Ah, mas devia estar. Devia estar porque a graça consegue assustar qualquer ser humano. Eu não tô nem aí. Eu quero ficar de moleste, tomando a minha cervejinha gelada, curtindo esse céu azul maravilhoso. Então aproveite o céu azul, porque agora tá chegando a tempestade, ó. O tempo tá no brano. Olha só, por que que você não senta? Senta, toma um suco, desabafa, olha, tudo por conta da casa, não vou te cobrar nada. Tu pega o suco e tu enfia no teu... Olha, ô, Suelen! Olha, ô, Suelen! Graça, graça, calma, calma, calma. Mas eu não tô pra dentro. Mas por que que eu vou sacara pra ter posto lá dentro no botão? Cuidado. Mas por que que eu vou... Tu não era pra vula da sua mulher, não. A sua muxibenta. Não, mas é grossa. Graça, graça, você tá nervosa aí? Você... O que que houve, graça? Vem lá, desembucha, vai, fala o que que aconteceu. Tu lembra do dia do parto da Brit ou a cachaça já corroeu tua cabeça? Não, eu lembro perfeitamente, porque a Brit é a minha única filha. E o que que eu te falei, Maci? Cuidado, Maci, fica de olho, que eu não tenho nem certeza se você é ser humano. Mas foi exatamente essas palavras que você disse pra mim. Então, agora eu fiquei ligadão. Só teve um momentinho lá que eu dei um cochilo. Então, é nesse cochilo que pode ter trocado a Brit na maternidade. Talvez a Brit não seja a minha filha. Só um instante que eu... Pronto. Tá me dando teto preto. Eu acho que eu vou desmaiar. Não vai desmaiar porra nenhuma, que eu já desmaiei. Tenho a criatividade pra ter uma rota reação. O amor que sabe, tá cansado de saber. Que a Brit é uma menina sensível. Ela chora até com desenho animado. E a imagem da Brit chorando não é fácil de lidar. Mãe! Mãe! Porra, porra! Aqui, achei os efeitos pra colocar na pipa da marraia. Eu não sabia que ele gostava o tanto de pipa. Na verdade, sabe aquele ditado? A pipa do vovô não sobe mais. A dele também não tá subindo. Ele ouve falar e ele chora. Ai, Brit, senta, fofolícia. Senta. Senta, fofolícia da mãe. O que foi? É, a mamãe quer falar um negócio. É muito estranho isso, sabe? Você tá com muita ternura comigo. Para a verdade. Tem a ver com esse doutor Aruízo que veio aqui? Que é o Victor botando ele pra correr. Eu devia ter pego o cabo da vassoura e enfiado no... Olha, Brit, na verdade, como é que eu vou te explicar, assim? Às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade, como contou a novela do mané com o Manuel Carlos. Mãe, não tô te entendendo. Esse homem fez o meu parto. Agora tu tá vindo com graça e... Mãe, eu posso ter sido trocada na maternidade? Calma. Na verdade, assim, a mãe é quem cria. E eu já nomeei até minha bucite de Brit Speed. Tanto que eu penteei esse teu cabelo. É um cabelo difícil de amansar. Então, filha, se você não quiser, a gente não precisa nem fazer o exame do SNA. Como, mãe? E a gente vai ficar com essa bug enorme a tarde da orelha? Eu não sei, mãe, tô confusa. Eu não sei se a gente... O quê? Eu só ia pedir pra você parar um pouco com drama, porque tu fica muito feia. É, tem condição da gente continuar essa conversa, você olhando e eu conversando com a tua nuca? Olha, Brit, eu vou procurar um médico que faça uma prática em você e você fica igual à minha cara. Mas eu já... Corra, avisa! Avisa quando for levantar. Eu já sou a sua cara. Não é. No escuro, às vezes, lembra de leve. Pá, pá. Parece. Eu já entendi tudo, né, mãe? Você não me quer mais como sua filha, agora você quer conhecer a outra. Eu vou embora dessa casa. Brit, não. Eu vou embora dessa casa agora. Brit, não se informa com o tóxico, Brit. O que vai acontecer é o seguinte. Eu vou avarar caso de que é que a Marraia estava mentindo esse tempo todo. O que é que tu tem a ver com isso? Eu tenho tudo, querida. Gente, você... Maiconcelo, tá? Menina, você não vai acreditar. O Craudio, creio, tu acredita lá embaixo gravando um clipe. E aí, quando eu estava passando a varobrit, vem cá, vem ver. Quando eu vi o vídeo, quem é que está safada? Lá no fundo do clipe, inventando toda a situação do acidente. Maia. Ai! Ai, meu Deus do céu! Pra que essa filha, mestre? Vem cá, você está com a minha irmã? Mãe, não. Eu estou com a Geralda. Eu estou com a Geralda e não abro. Quer dizer que eu jurei pra mim mesma que eu não seguro mais mentira. Olha aqui, queridinha. A gente vai ter que ter um papo, eu vou ser o chinelo. Você quer ver se ficar do lado de Geralda? Como é que tu vai defender a Marraia? Amanhã ela te fez de otária, tuta do nóis! Eu sabia, querida? Eu ia ser idiota. Eu estava fazendo isso tudo há muito tempo, Britini. Quê? Eu só estava aproveitando a oportunidade de ganhar dinheiro e botar aqui, ó, no meu bolsinho. Mãe, tão gênio, né? Não, eu sou pobre. Eu só estava aproveitando a oportunidade. Isso que a gente faz. E a Sonaira me contou tudo, tá? Ela relatou pela manhã, era por volta de 10h30. Ela entrou em contato comigo, ela falou, sogra, é o seguinte, eu quero falar contigo. A Sonaira, peguei ela, soube dela no ringue de lutas, se ingressando com outro, ciscando com outra galinha. Tu nunca ciscou fora, não? Já cisquei fora, mas eu sei fazer, queridinha. Homem meu não pegava eu ciscando fora, porque eu sempre soube colocar o chifre na hora certa ou no lugar certo, na maneira adequada. Mãe, não, tá? Mãe, não. É que eles não me botam pra fora, porque homem não vai me botar pra fora, porque eu sou dona desta propriedade. Está escrito no testamento, está escrito no... O tabelião colocou. Maria da Graça X. Chamei negu, moradora da casa X, Y, Z. Olha aqui, querida, homem não te trai por falta... Não é porque não te trai, porque é fiel. Não te trai por falta de oportunidade, porque o Wilson não tem oportunidade, porque a cara dele não permite. A gente pode ir caminhando lá pra fora pra gente resolver esse final? Vamos? Não tem que questionar. A gente vai fazer só o que a mamãe está mandando. Eu vou fazer a estranhona, mas... Coitado, tá... Virizão! Que nojo! Se não abrir, me ouro. A própria minha mãe... Silêncio no tribunal, silêncio! Geralda, por favor, eu quero ter um papo contigo cara a cara agora e eu vou colocar as condições, como eu achar adequadas, as condições que serão adequadas, ok? As regras serão ditas... Patrícia, Patrícia e Cristina, por favor. Patrícia, vem cá, Isabela Taviani. Por favor, por favor, ali. Na minha opinião, você quer saber? Agora você tomou a decisão certa. E você pode pegar a sua opinião e colocar realmente... Porque eu não desejo opinião. Não, eu não quero opinião. Eu não estou aceitando opinião. Eu estou aceitando pix. Se você não tem pix, o dia que a sua opinião for um bolo de chocolate, você me traga com caldas e glacê. Quais são as condições? Mãe, 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 pede acento preferencial. Você está me chamando de velha? Nossa, eu não preciso de acento preferencial. Eu estou na flor da idade. Flor murcha, né? Tá, pô, mãe. Tô brincando. Olha aqui, querida. Não tem problema também se tiver murcha, porque eu sempre encontrei um besouro para me querer meu néctar, ok? E com isso é o que vale. Eu vou querer uma foto minha, na verdade, de biquíni bem tirada ali no... Aí não tem como. Uma foto tua de biquíni bem tirada, essas duas coisas cabem. Não é, senão que é o Ronaldo. Bem tirada. Isso é certo. Sou porra. Sim, porque realmente o sunquini me valoriza mais. Então eu quero essa foto de sunquini, ok? Entendi. Mas é tipo assim, você não me dá outra opção? Te dou outra opção. Eu quero ter um cooler também, com cervejas. Mas tu gosta tanto de cerveja assim? Não, gosto de cooler. Gosto é igual o cooler. Cada um tem o seu. Mas você sabe que é proibido beber no trajeto, né? Por que, querida? Eu não bebo no trajeto. Oi, graça. Oi, vaca. Menino, olha aqui. Achei essa roupa, essas coisas, as coisas que minha tia Geraldo deixou para trás. Você acredita? Acredito. Dá para sentir o cheiro aqui de naftalina, de coisa de velho, né? Tem essa arrumação toda? O que está acontecendo? Eu estou experimentando a roupa e enfeitando a casa para a festa junina que vai ter aqui no conjunto. Vai ser só daqui a dois dias, mas eu já estou ajeitando as coisas, já adiantando. Ai, que bom que adiantaram todas as mesmas maquiadas, adiantaram, mas eu estou entrando no clima, né? Aqui, falando de festa junina, eu vou fazer uma festa junina, eu vou fazer a melhor festa junina desse. Comunidade. Tá bom? Vai ter várias atrações e atratividades. Vamos ter barraca do peito. Ué, graça, não é barraca do beijo, não? Não, é do peito mesmo, porque você dá o beijo, você ganha um peitinho de moça, quer ver? Não, não, obrigado. E você está fazendo o que aqui? Parar? Pode saber? Vem comprar mensalidade, taxa, impostos e tributos. Não, não, mensalidade está tudo em dia, eu estou até feliz, está tudo fluindo, né? Aliás, faz tempo que essa comunidade aqui não tem problema, né? Claro, né? Sérgio Catequê, né? Pabro preso, agora, ó, não se empolga não, tá? Catequê já foi solto, tem origem já. Tá maluca? Tá falando do seu irmão, da nossa família? Uma família só de gente decente, honesta e idônea. Por favor, o Pabro não tem culpa de nada. Pabro toda vez cria confusão aqui, graça. Não vai botar nas costas do meu filho, não, seu putal. Não pensa que é dona do morro que vai montar nas costas da gente, não. Porque homem não monta nas minhas costas, não. Só na hora que eu quero, na hora de sexo. E mesmo assim, não está montando porque o Moreira não funciona. Então tu vai te far porra. Aqui, minha chubacona pra tu, seu puto velho. Sabe, por isso que eu tenho toda essa performance do grito no afro em si. Oi, desculpa. Oi, querida. Desculpa interromper as putinhas. Mas eu posso saber quem é? Claro, vou lhe apresentar formalmente. Esse é o meu crush, Isadoro. Isadoro Ribeiro. Aventura do Fantástico. Prazer. Eu sou Maria da Graça Xuxa. Amém, neguel. Entendeu? Minha mãe. Com licença. Eu vou te levar até a porta porque eu já vi que você não tem a dinâmica de pegar na maçaneta, né? Ai, mas a gente vai aprendendo com o tempinho, sabe? Tchau, querido. Tchau. Tchau, razão das minhas atitudes ridículas. Ai, meu Deus. Alô, traz uma pizza? Vai pedir uma pizza agora? Aham, delivery. Que bom, estava com uma fome. Ai, querida, me fala. Quem é esse homem? Que novidade é essa? Que maravilha. Sei lá, está meio bagunçando essa semana. É mesmo, é. Chama ele pra nossa festa junina. Que festa? A gente vai dar uma festa? Vamos. Oi! Oi. Exatamente isso. Mamãe vai dar uma festa. Gente. Sabe o motivo? Vou te explicar. Ela vai dar uma festa junina, quer dizer que ela vai ter uma festa junina lá no conjunto. E ela foi barrada. É verdade. Eles vão fazer uma festa junina lá, mas não podem levar ninguém de fora. Poxa, amor. Estava doido pra me vestir de caipira. Nossa, pra quê? Tu vestes o ano inteiro? Ui! Ai, que surto. Deixa a vida me levar. Que surto. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou só a família que me deu. Eu sou de lá. Ah, uhul! Graçinha, vaiquinho. Brito do meu coração. Minha família linda. Vaiquinho. O Titinho tá muito feliz. Tá muito feliz. Porque eu soube que nós vamos dar uma festa junina. É sério isso? É sério. É sério. Que dia, né? Meu amor, eu tô tão feliz, eu tô tão animado, porque é a primeira festinha junina que nós vamos passar juntos. É bom? É lindo isso, amor. É lindo. Olha a cobra! Mentira! Que isso daí não funciona, porra! Ela fala mesmo, ela fala na lata. Ó, eu tenho um comunicado pra fazer, família. Põe? Decidi, quer dizer que eu e o Viço nós vamos ser os noivos da quadrilha. Eu vou ser a noiva. A noiva cadastro. Peraí, nananá, nananá. Nananica, nanica, nanica. Quem vai ser os noivos sou eu e meu amor, gracinha. Vem. Não vou ser noiva contigo, tá? Porque se nem namorado tá funcionando, não vou ser noiva aí mesmo que não vai fazer nada. Ah, para com isso, porra. Ah, para com isso. Sabe que fica mamando? Controla, moreira. Por favor. Aqui, deixa eu chorar. Maico, pode preparar pra Eriste. Tá. Tá com aquelas músicas sertanejas que o Viço mandou. Maravilha. Sertaneja não. Eu não gosto de sertaneja, gracinha. Eu não gosto de sertaneja. Ele me brocha. Muito brochante. Ela fala mesmo, não tem jeito. Sertanejo, pelo menos, é universitário. Você tá desempregado. Playlist de quadrilha. O que que pede? Opa, ninguém atende, ninguém atende, deixa comigo. Gente, falou em quadrilha, o Pablo aparece. Animado, hein? Que coisa louca. Quem era, quem é Luiz? Eu reconheci ele da porta. Era bonitinho, Pablo? É, é. Isso aqui é um presentinho que eu ganhei, é salsichão. Salsichão, eu adoro, salsichão. Já tem um, né? Para com isso, amor. Ô, 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 vem embora. Pabro, ô, Pabro, também adoro salsichão. Eu te pedi dar um pra experimentar. Nada disso, dona Brite, isso aqui é para vender. Inclusive, já vendi metade para a galera do conjunto que vai fazer uma festinha, vocês estão sabendo disso? Sim, claro. O quê? O que é isso, mãe? Você está se envolvendo com negociações, escudos ilícitas com esse condomínio de merda. Ela não quer. É isso? Tá bom. Hein? Me tocou, eu vou colaborar com a senhora, tá bom? Tá. Se ela não ficar chateada comigo, cada salsichão sai 5 reais, eu faço 4 por 20 para a senhora. Ô, meu Deus. Meu Deus. É a sorte que eu te enviei, mamãe. Você cabe. Você é uma boa putinha, tá? Porque eu vou pegar você. Engraçada, né, Pabro? Porque você sabe que eu te carreguei a minha vida inteira. A vida inteira, não, mas nove meses. Eu te cobrei alguma coisa? Eu cobrei alguma coisa para vocês? Não cobrou porque a gente era bebê, né, mãe? Se não, cobraria. Você é um. Mamou até os sete anos. Já estava na escola. A senhora tem razão. Tem razão em relação ao Michael e tem razão também pela colaboração que eu vou fazer com a senhora. Vamos fazer o seguinte? Vamos. Eu vou vender os salsichão, fico com 100 espiáceos. E a senhora com 60. 60? É bom. 60 e espera. Caramba, eu... Graçinha, gracinha, eu tô indo organizar tudo. Tô indo armar barraca, hein? Tá rindo aqui, amor? Não é essa barraca que eu tô falando não, amor. É a barraca da pescaria. Eu sei. Tua barraca não arma, porra. Ela fala na lata. Nossa, tua barraca parece até obra da prefeitura. A gente gasta um dinheiro e nunca funciona. Ah, para com isso, amor. Eu vou supervisionar tudo. Amor, deixa eu falar um negócio para você. Essa ideia de festa junina me fez lembrar lá da minha terra, sabe? Saudade quando eu era solteiro, viu? Você acredita que eu era o maior partidão lá da minha cidade? Eu não quero nem saber quem era o pior, né? Para, mãe. Tira, viu? Eu acho que isso é inveja. Eu acho que a mamãe tem inveja de mim. Eu acho que agora ela viu que eu arrumei um namorado. Entendeu? E eu estou prenda emocionalmente. Tá bom. Mãe, é, Ralu, não gostou? Tô trabalhando de cupido. Não tá mesmo, porque teu cupido trabalha todo dia, né? E tu não tá trabalhando de cupido mesmo. Que o cupido está de recesso e ele conseguiu um homem para essa menina. Então ele só está cansadíssimo. Você gostou, hein? Me fala, eu vim vestida a caráter. Sem caráter, né? Porque o cupido ganha essa roupa? Não sabe incentivar, mãe. Com paciência, não, mãe. Não tem problema. Montando uma festa inteira. Toda uma mesocena. Tá todo mundo te ajudando aqui, queridinha. Tá tudo no esquema. O pé de mureca, a paçoca, a barraca do beijo, a pescaria. Tá tudo em cima, amor. Canjica, Quentão. Não, isso tem. Ah, tem que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Fazer uma barraca de... É... Você tem que falar com vocês que eu vou fazer uma barraca de sacolé? Tá. Senta o que a mamãe tá falando. Ah, desculpa. Gente, senta. Vamos dar uma pausa na alegria. Você me respeita, tá, Brito? Mas eu aceitei. Você está de namoradinho e você está agora retrucando as coisas que a mamãe fala. Mamãe manda sentar, você não quer sentar. Levanta. Não precisa... É, no contrário, eu sou mãe, não. Senta e levanta. Batatinha frita, um, dois... Isso. Agora baixa. Estou falando. Fala essa dessa. Estão sabendo de alguma coisa, esse negócio de Geraldo com um assim? Quem que tá sabendo disso aqui dentro? Isso, mãe. Foi você mesmo que botou esse homem pra correr? Ex-marido é igual adesivo de caderno. Não uso, mas não quero que ninguém use. Olha, eu vou confessar. Eu até ouvi um boato, sabe? Mas eu não acreditei, mãe. É, eu ouvi o boato, acreditei, só não contei pra senhora não ficar aí, ó. Cheia da raiva. Ah, cheia da raiva? Aí tá todo mundo falando da mergalhada e eu não posso ficar cheia da raiva. Tu deixa eu fazer isso. Não, mas galho grande é bom, mãe. Que faz sombra. Ah, para! 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 Cadê a Brite? Brite! Ah, Brite só não. O que que é? Nossa, só me bata. O que que é, Brite? Biscoito recheado tem fio? Não. Então eu engolho o ioiô. A sorte que ela fala. É verdade, mãe. Senão eu te entregue pro Ibama e devolvi pra mata. Lembra quando a Brite comia os teus bobs de cabelo, mãe? Eu gostava dos verdes. Eles tinham gostinho de alface. Eu adorava verdura. Eu vou ignorar. Eu vou ignorar. Para. Para que essa mãe de ficar falando de comida, porque eu mesmo não tô sendo comida. Tá? Pelo amor de Deus. Tô chateada. Não, chateada. O que que houve? Senta aqui. Quer saber? Eu tô cagando. Ah, relaxa. Eu tô cagando. Simoacida com o Geraldo. Ó. Tá mesmo. Tá, mas a senhora tá cagando mesmo? Olha nos meus olhos. Mãe, olha. Eu tô cagando. Eu tô cagando. Eu tô recuperada. Eu só não quero saber de Geraldo abancando o madrasta dos meus filhos. Não quero porque vai atrasar a minha vida. Ei, graça. Pelo visto, tua filhinha fez merda, né? A minha filhinha fez merda. Agora quem vai fazer merda sou eu, ô porra. Agora tu vai ter merda, porra. Ô porra. Tá indo aonde? Vai aonde? Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Porra. Tu me chuta a minha pilha também não, ô porra. Oxê, graça. Cadê o Chitão de Chororói? Foi chorar. Desculpa, ele foi chorar. Olha aqui, me dá um pouco também. Esse negócio aí, de que... Dando uma coisa forte mesmo. Que amor, pra você é servidaça. Ah, pra porra. Tá. Ó mãe. Ó mãe. Ah filha, mas é um atrás do outro. Hoje estão coisas... Eu não vou poder dar, filha. Meu Deus do céu. Ó mãe. Eu descobri que isso tava me sacateando com aquela draga. E ó, a merda aí. Falei? Ô filha, você é bobeira. Isso daqui é coisa de passado. Ué. Você vai se importar com isso? É... Ele tem coisa com mulher feia, ué. Não é coisa do passado, mãe. O que eu escutei? Ele falando lá no cantinho do sofá, combinando um negocinho pra depois. Depois? É. Ah, então agora a gente vai ter que resolver isso. Vem. Vamos. Vambora. Vambora que eu não vou deixar... Ela tá achando que eu não tenho mãe? Ela não... Eu vou falar que a draga não... Ah, ela tem mãe, hein? Ela tem mãe. Cadê o cal? Cadê o cal? Cadê o cal? Ô mãe, como assim? Tá marido? Não, não é você. É o outro. Quem é? Suzy? Tá no banheiro. Eu não quero ninguém... Falei que eu não quero ninguém usar uma coisa, não. Não é pra usar meu chuveirinho, não. Não é pra usar meu chuveirinho, meu amor. Ui, perdão. Já vi que o barraco baixou. Vou tomar uma lá. Dá licença. Vai, vai, que o barraco não se baixa. Desculpa, tá? Vai, desculpa. Se acabar com esse reboco, eu reboco tua cara, seu pôr. Gente, que isso? Cruzes. Parece até segurança de shopping. Quando eu entro no banheiro feminino, vem todo mundo em cima de mim. É o homem. Claro que você não sabe fazer as coisas. Eu tenho que cola com segurança. Faz a mesa. Eu já entrei vários bairros femininos com segurança em cima de mim. Mãe, que isso? Cadê a privacidade, hein? Quer a privacidade? Chama no direct. Dá licença. Vai falar com ela. Tu deixa de ser cínica, cara, de que admite que tu tá dando em cima do homem dos outros. Sai, deixa eu te chamar e fala. Tu deixa de ser cínica, admite que tu tá dando em cima do homem dos outros. Deixa eu te falar. Mas que inquérito é esse? Se eu soubesse, eu tinha chamado Cheilão, meu advogado. Cheilão, não. Cheilão não trabalha na vara. Ah, eu trabalho. E olha que nem fiz curso. É um dom, sabe? Olha aqui, ó, vagabundinha. Não, não tô falando contigo, é com essa. Olha aqui, eu fiz... Não, agora é com você. Eu fiz uma promessa pra essa menina arrumar homem, isso não foi mole. Porque o Santo tava trabalhando, tava te curando, é hora extra. Aqui, ó, tão tudo deitado ali, cansado. Ô, mulher. Pô, para com isso, que aí tu me quebra também, cara. Eu tenho meus atributos. Essa é engraçada. Gente, elas são muito engraçadas. Só rindo, eu tô quase murinando aqui. Elas são mesmo. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Pronto. Tu tá de deboche, viado? Não, mas que isso? Imagina, graça, que isso? Cara, é só porque vocês estão vendo coisa onde não tem. Eu tenho uma entidade que vê coisa. Do nada, não apareceu. É, eu sou de mesa branca, sobe. Dá licença aqui, mãe. Vai lá. Olha aqui, tu deixa de ser dissimurada. Cara, de que que eu vi você cochichando, com o vissarinho no cantinho do sofá. Eu vi. Gente, para de pirar, menina. Isso não pode ser verdade. Aí, como que não pode ser verdade? Minha própria irmã. Minha própria irmã. Ela já te chamou que mentirosa puta. Agora. Para com ela. Olha aqui, ó. Não ia te ofender. Olha aqui, ó. A tua irmã não é mentirosa não, hein? Tô ouvindo. Oi, tá. Mas, meu Deus do céu, Sarah. Tu foi aonde vestida assim? Eu fui aonde estava trabalhando, obviamente. Nossa, mas você estava trabalhando o quê? De boa ou de vovó uma falda? Gente, mas quanto carinho, né, mamãe? Não vou nem esquentar a minha cabeça, porque eu tô exausta, sabe? Eu mostrei hoje para o cliente uma cobertura. E detalhe, várias sacadas. Tinha sacada em tudo quanto é lugar. Era sacada com madeira, com porcelanato. Era sacada com pedra porcelana de mármore do interior. Como é que é porcelana de mármore do interior e feia no teu? Olha, Sarah, eu não vou discutir contigo que esse ano, agora eu sou uma mulher equilibrada e tô melhor. Que ótimo, nossa. Por falar, hein, ano novo. Por que será que essa rajane chega sempre virada, hein? Quer ver eu virar? Minha mão não, pôr. Não, eu posso nem ver. Eu, hein. Eu, ei. Tudo bem, eu posso nem falar. Eu, hein. Eu posso não parar. Você está metendo? Você está metendo? Toda hora você perde a minha vida. Toda hora. É um inferno. É um inferno. Vai dormir. Eu nunca vi uma língua tão afiada. Olha, longe de mim me meter na vida dos outros, sabe? Aham. Mas que... Essa é a história dessa menina também. Qual é a história? Eu não entendi. É, não. Por que que ela tá achando que é estranho? Só porque ela tá tomando sacada? Sacada não, filho, isso daqui é corretagem. É corretagem. É corretagem! É isso mesmo! Hoje em dia, arquitetura tem muita sacada. Esse é moderno, tá? E acabou esse jogo. Acabou. Calma essa barata de jogo. Calma, mãe. Calma! Vai, seu cão-savaca! Não! Olha, agora que eu vi que tu tá pálida. Meu Deus do céu! Por isso tava fazendo consulta lá na internet que já não tá com condição de andar. Meu Deus do céu, filha! Mãe, menos é mais, hein? Não tô falando de matemática, não. Eu tô falando de saúde. É o que? É vesículo? É pedra de rim? É gravidez? Ó, se for gravidente, se preocupa, filha. Que às vezes o primeiro filho é até mais difícil pra sair. Mas depois fica laciada. Ó, eu no meu quinto, eu tive no bocejo. Foi eu chegando, o Matthew falou oi e eu fui abrir a boca. Eu fui... No que eu vou ser, gente. Relaxou, né? Quando eu vi cair a criança, eu fiz a dança corporal. Pá, pá. Garantindo a amamentação. Não é nada disso não, mãe. Não é nada disso não. Eu tô aí procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo. Eu quero virar homem. Você quer o quê? Eu quero virar homem, mãe. Ai, segura ela aí. Ela sempre fez esse tipo de coisa. Mãe! Ô, Sara, vem aqui, Sara. O que que houve, gente? Vai! Afasta! Afasta pra não sufocar, mamãe. Mas ela tá desfalecendo, Sara. Que louco. Isso aí é drama, garota. Daqui a três segundos ela levanta. Quer ver? Eu tô sentindo que tá na hora de eu vazar. Aí eu falei vazar? Ih, tô falando que nem vocês, tá? Que deselegante, gente. Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente? Essa história aí da notícia bombástica. Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Lembra? Mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois. Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com uma cabeleireira. Como uma manicura pra poder me deixar bonita. Mas isso a manicure não pode ajudar. Só Deus. Sara, Sara, vem cá. Tá, bicha malvada, hein? Vem cá, vem cá. Tá muito malvada. Adoro esse hipodromo. Sara, eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor? Eu quero completar a lojinha, sabe? Mas eu tô preocupada com a mamãe, cara. Ela não sabe lidar muito com isso. Ô, Marraia, olha só. Pra você ser homem de verdade, você vai ter que ser menos sensível. Eu não concordo, Sara. Por exemplo, eu. Eu sou homem. Mas sou sensível. Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não. Tem que ser melhor. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Também acho melhor. Mãe. Mãe. Mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo. Esse foi um programa engraçado. Oi, fala, filho. Eu quero conversar contigo aqui. Não, eu tô acreditando. Olha que maluca que eu tô hoje. Eu tô realmente louca. Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho. Me acometeu que você estava virando pra mim e falando, mãe, quero virar homem. Olha que louca. Eu quero virar homem, mãe. O quê? Eu vou operar. Ah, de novo? Parou, mamãe. Chega, mãe. Parou de drama, hein? Meu Deus, que aconteceu? Como é que ela tá? Chegou atrasada, né, Brice? Cara a boca, cara. Tinha que eu não tô falando contigo, tô falando com a minha mãe. Eu falei que eu vou cuticar a sua boca. Nossa, eu sou a mais velha e você me respeita. Você tá muito gostando, hein, tia? Vamos ir todo mundo lá pra dentro. Todo mundo lá. Quero ficar só com a marraia e quero conversar com ela. Mãe, eu acabei de enxergar, cara. Diz que eu não vou sair. Se você acabou de entrar, você entrou pra sair. Vai embora. Não vou sair? Brice, um... Mãe, quer tirar sua cabeça? Eu não quero sair. Brice, tu não tá sabendo que tua irmã quer operar pra virar homem, Brice? O que que tem, mãe? É super normal. É igual cirurgia de nariz. Quanto quer botar mais, tu bota menos. Só troca o membro. Passa pra dentro. Passa pra dentro, Brice. Saca. Senta aqui, marraia. Mamãe quer entender. Como é que funciona isso? Fala pra mamãe. É igual imprante de coração, que tem o coração do doador, coloca no teu lugar assim. Não, porque se for, a gente pega o do Michael, que ele não vai usar mesmo. Não, não precisa. É porque o do teu irmão já é compatível no sangue. Mãe, não é assim. O médico vai lá. Não quero saber detalhe. Tá bom? Não quero saber detalhe. Olha aqui. Me preocupara com isso. O que mais me preocupa, filha, é quando você virar homem lá que botar a torneirinha, que aí você vai fazer igual os homens, né? Vai chegar na hora do vaso e mijar pra fora do pinico. Ah, mas que bobeira, mãe. Pensando nisso. Não, bobeira não. Porque eu que fico de quatro lá limpando vaso, entendeu? Então eu sei que que é isso. Se bem que não sou eu. Agora é Abigail, né? Mas o que tá me preocupando mesmo, Marraia, é o teu nome na versão masculina. E tu sabe que eu ainda não pensei nisso? Não pensou? Não sei qual é meu nome masculino. Marraio, não. Marraio, não. Não. Eu não sei. Ô, gente, vem aqui dentro, por favor. Reunião. Vamos lá, gente. Reunião pra decidir o nome masculino da Marraia. Por favor, todo mundo. Marcinho. 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 Eu ouvi uma piada muito boa aqui fora. Que a Marraia resolveu virar homem. Não é piada? Isso não é piada. Ah, então desculpe. Desculpe. Então eu tô fora, tô fora. Não tá mais aqui quem falou. Não vai sair, não. Tu vai ficar aqui. Vai dar opinião também. Senta aí. Vamos lá, gente. Como é que a gente faz? Eu quero um nome novo pro meu filho. Pro meu filho novo. Eu não sou capaz de opinar. E depois, pra mim, esse negócio de mudar de sexo com essa idade é falta de um tanque cheio de roupa. É um tanque cheio de roupa que tu tá precisando mesmo pra parar de querer dar opinião na vida do teu patrão. Ô, mãe, não é um filho novo, entendeu? Sou eu. Eu prefiro filho novo, que na minha cabeça tá assim. Qual o problema? Ai, deixa ela, Marraia. Deixa ela pensar o que ela quiser. Calma, gente. Também não é simples pra ela ver a filha dela virar homem do dia pra noite, né? Quem disse? É simples, sim. O problema é só eu decorar o nome. Olha aqui. Eu gosto de João e Marcos, sabe? Porque essa coisa é do nome bíblico, sabe? É uma coisa... Justo você, Sarah Joyder. Qual o problema, Maicon? Não, não. Tem problema nenhum, querida. Eu só achei um pouco estranho. Mãe. Oi. Mãe. Fala. Mãe. Sabe o que é, né, Mickey? Porque você se enfia lá dentro daquele quarto viciado na internet, aí a gente até esquece que você tá aqui na sala. Olha aqui, Brasil. Ele se enfia no quarto, usa fralda geriátrica... Não, 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 não. Faz olhando no banheiro. Não, é porque eu tava naqueles dias, mano. Ah, não veio mais um querer mudar de sexo. Não, tô querendo mudar de sexo quando eu tava naquele dia lá, gravando meus vídeos lá pro canal, entendeu? Daí não dá pra descolar da tela. Ah, tu queres ver quanto isso vai dar dinheiro? Só quero ver isso. O dia que eu tiver milhões de seguidores. Tá. Aí sim eu vou ter renda nessa casa. Agora vamos ver quem eu faço do nome, gente. Vamos focar aqui. Tá tudo muito esvirtuado o nome do Marraio. Olha, eu amo o nome composto, né? Então eu sugiro, talvez, Paulo Gustavo, né? Michael Douglas, Marco Rodrigo, Pepe e Neném. Olha só, esse negócio de nome é sem importância. O que importa agora é eu ter a verba pra poder fazer a cirurgia, entendeu? Sem ela eu não consigo realizar meu sonho. É verdade. Pedir será não, né? Ah, eu já sei. O quê? Vamos criar uma hashtag. Ah. É. Eu já tenho até a ideia. Qual? Seja legal, contribua com o Bilal. Maravilhosa, Nick. Mas como é que o pessoal vai dar o dinheiro? Vai ser uma forma de oração ou o quê? Não, mãe. O negócio tá moderno hoje. É só você colocar uma conta bancária. Chega! 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 Acabou a palhaçada! Acabou a palhaçada? Acabou? Eu vou pro bar, eu vou beber. Nossa, eu vou te acompanhar. Então vamos. Oi, Abigail, tá de folga e eu não sei? Não. Então como é que se diz? Dona Graça, eu posso ir ao bar? Parar minha cabeça, arejar? Pode sim, mas não demora esses horas. Pode ser. Obrigada, vou amar. Vamos embora, Abigail. Não, não, não. Tá bêbada, tá bêbada. Tá bêbada, Abigail. Olha aqui, eu vou pra laje. Eu vou pra laje. Eu vou pra laje, tá licença. Vou fazer o quê na laje? Olha aqui pro olho, hein? Que eu tô de olho em vocês, hein? Au, au, au. Contribua com Bilal. Au, au, au. Ajuda no Bilal. Mas que absurdo é esse, Graça? Que absurdo o quê? Qual o problema? O absurdo é você tomar conta da minha vida. Gente, mas que pouca vergonha é essa, gente? Onde já se viu, aqui na favela, uma mulher querer virar homem, gente? E tu tinha que virar egípcia. Pra tu sair, ninguém nem vê, ó. Mãe, mãe, mãe! O quê, o quê, o quê? Tem a mania de chegar pra falar meu nome, tem que falar três vezes. O que é isso? A simpatia? Aprendi contigo. Aqui, ó, uma doutora falou comigo. Ai, graças a Deus. E disse que vai vir aqui me consultar. Mas ela não tem consultório, não? Tá se metendo por quê? Ela não tem consultório, não. Mãe, ela falou que vem aqui porque ela vai fazer a consulta de graça, sacou? Aí eu economizo. Tô felizão. Ai, meu Deus, vou ter que botar a doce pra corre-me da minha 1 na promessa. Cala a boca, Geraldo! Cala a boca, Geraldo! Cala a boca, vou dar sombra de amor. Eu não falei nada agora! Vai mudar de nome também? Faltava isso agora, mudar de nome. Lascou-se. Ai, meu Deus do céu. Eu vou no banheiro, filho. Falou, falou, falou. Ai, tô querendo me urinar. Vai, Marraia, vai. Eu vou te dar um murrão na tua cara, hein? Hum, hum, hum. Marraia, bota pra fora. Não posso, não fui da cirurgia ainda.